Eu estava assistindo a pregação do pastor Marcos Hift e notei uma diferença muito grande para os pastores que eu já conheci e que conheço que é um pastor que se interessa pelas suas ovelhas, se interessa pelos membros. Eu acredito que você, que é membro de uma igreja diventista ou de qualquer outra igreja, gostaria de ter um pastor desse que sente falta da ovelha quando não vai no culto, quando não está numa reunião, quando não participa de um culto na igreja e o pastor está observando, vendo quem está faltando para ele notar o nome da pessoa, para depois fazer uma ligação e também para avisar a igreja, para saber que esse irmão faz muita falta na igreja. Eu queria que vocês ouvissem o que o pastor Marcos vai fazer agora no início da sua pregação. Ele faz um sábado pela manhã, uma pregação principal que tem na igreja o Adventista do Sétimo Mundial, o culto divino, e no início da sua mensagem ele vai citar o nome de todas as pessoas que faltaram no culto, pelo menos dos irmãos que ele se lembra. Ele vai citar o nome delas todinha e vai dizer que essas pessoas fazem muita falta. Preste atenção. E ter a presença de cada um dos senhores aqui nessa manhã. Porém, eu estava passando as vistas assim e senti a falta de alguns e como é importante nós sabermos onde está cada um. Afinal, eu me lembro sempre da pergunta feita por Deus a Caim. Onde está teu irmão? Sua resposta não foi satisfatória, como também não pode ser satisfatória a nossa ignorância quanto ao paradeiro de nossos irmãos. Nós temos que saber onde eles estão e o que é que está acontecendo para que eles não estejam aqui. Possivelmente alguma enfermidade, algum problema que nós precisamos tomar conhecimento e oferecer ajuda. Eu gostaria que você me ajudasse a checar com o nosso amado Felipe, o doutor Felipe e a doutora Jack. Ambos não estão presentes. Eu entendo. Semana passada parece-me que eles estavam viajando, mas não sei se ainda é o caso. Porém, eu quero que eles saibam que eles... Ok, hoje o doutor Felipe está pregando lá em Connecticut. Então, aí está a razão da ausência de ambos. Eu vi a Daniela, mas não vi o Carlos, seu esposo. Eu sei que ele espirrou muito essa noite e não dormiu bem. Mas é bom que o Carlos saiba que a falta dele aqui foi sentida. Também não vi a irmã Francisca, mãe da Maria. Sentimos a sua falta novamente. Sábado passado sentimos também a sua falta. Como sentimos a falta da Inha Rita, da vovó Guida, do nosso querido irmão Antônio Cabral. Irmão Antônio Cabral esteve no hospital. Graças a Deus está de volta em casa. Amém? Então, aqueles que quiserem depois fazer uma visita, ele já está em casa. E oremos por ele. Oremos também pela nossa querida Lulucha, a mãe do Paulo Cardoso. Lulucha está enfrentando alguns desafios com a sua saúde. E Deus tem dado a ela forças. Ela está lutando. Mas apresentemos a Lulucha, a Deus, em nossas preces. Eu gostaria também de chamar a atenção para a ausência nesta manhã do Norberto e da sua esposa Eloisa. Que não estão entre nós. Deixemos-nos saber que a falta deles aqui faz falta. Assim como também não está entre nós a Alícia, o Euclides, a Maria, o Otelindo, a Neuza. Essa família toda ausente nos causa preocupação. Vejo o Vasco, mas não vi sua esposa. E seguramente ela, por alguma razão, não pôde estar. E deixemos-lhe saber que a falta dela aqui fez falta. Também vejo nesta manhã, ou seja, sinto também nesta manhã, a falta do Lelio Omar e da sua esposa Samela. Que eles saibam que nós estamos sentindo a ausência deles aqui. E eles são muito especiais para nós. Não vi nesta manhã também a nossa querida Maísa e nem vi o Luiz. Ou a Madiza. Madiza e o Luiz não estão conosco nesta manhã. Que eles saibam que nós sentimos a falta deles aqui. Também a Manuela. Manuela não está entre nós nesta manhã. Eu vi a Dilma. Ah, lá está a Manuela. Que bom. Eu havia visto a Dilma, havia visto o Telma, mas não havia visto a Manuela. Lá está. Alegria, Manuela, ver você aqui. Manuela, todos sabemos, tem enfrentado batalhas tremendas com a sua saúde. Fico feliz em vê-la aqui, Manuela. Que Deus te abençoe. Não vi nesta manhã a Claudina. Parece-me que de fato não está entre nós. Como também não vi nesta manhã entre nós o Manuel Santos nem a Ana. Não estão entre nós também. Não vi nesta manhã a Silvia. Também não vi a Rita nem o Leno. Não vi também nesta manhã a nossa irmã Nichinha. A Nichinha agora eu estou vendo. Que bom. Que bom. A Rita também está ali. A Rita sentou fora que eu sempre vejo a Rita por aqui. Agora estou vendo a Rita, mas o Leno não está entre nós. A falta dele faz falta. Não vejo nesta manhã a Joana e nem a sua mãe Jack. Estou certo de que ambas não estão presentes e, portanto, deixemos-las saber que a falta delas aqui faz falta. Também não vi a Rebeca, esposa do Alex. Eu vi o Alex, mas não vi a Rebeca. Não vi também nesta manhã o Severino. Eu vi a Rosa. Rosa está aí com as crianças, mas o Severino não está entre nós. Que ele saiba que nós sentimos muito. A falta de Severino aqui faz muita falta. Também não vi a Fátima Sanders nesta manhã. Não vi o Augusto também entre nós. Esses são alguns nomes que, como eu disse, passando as vistas, irmãos, eu senti a falta. Isso não quer dizer que você, que porventura esteja nos acompanhando e não esteve aqui nesta manhã ou não está nesta manhã, não seja especial, não seja importante. Lembre-se que isso faz parte das minhas limitações, quando a gente não consegue ver, anotar todos os que estão ausentes. Mas quero convidá-lo neste momento a fechar, a abrir um parêntese para uma prece. Senhor amado, obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença, no Teu santuário, no Teu santo dia. Pai, agora ao abrirmos a Tua Palavra mais uma vez, pedimos abra nossos corações, abra nosso entendimento, ajuda-nos a entendê-la e por favor dá-nos o poder para vivê-la. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.